Salve, salve, galera! Aguento estar aqui para mais um vídeo de Legends of Runeterra 2, o deck da quarta semana. E vai ser também uma partida muito especial, que a gente está a uma vitória de pegar o nosso querido mestre. Dessa vez trazendo mais um deck de controle, parecido com aquele Ezreal congelante que eu trouxe, mas que agora usa o Rei Mendigo, né? Rei Mendinger, sei lá como que se pronuncia isso. É... então, na tela para vocês, a decklist e o código está na descrição, tá? Nossas condições de vitória, como que a gente ganha o jogo? Principalmente com o Ezreal Level 2, tá? Ele é o nosso finalizador, mas ele não é o único finalizador desse deck. Eu não vou falar muito do Ezreal, que eu já falei dele no outro vídeo, vai lá ver um deck que é exclusivo dele, qualquer coisa. E... ops! Ele também utiliza como condição de vitória o Rei Mendigo, né? Fazendo um valor de acordo com as suas torretas. E é bom que eles meio que se sinergizam. O Rei Mendigo, ele ganha através de mesa de corpo, de quantidade de corpo que tem na mesa, que vai... Tudo bem que elas têm 1 de vida, mas elas vão causando muito dano, tem muito ataque, né? E o Ezreal não. O Ezreal funciona por magia, ele não... ele só precisa dele em campo e daí você joga as magias e vai dando certo. Então, tem essas duas condições de vitória. A gente usa também um sétimo herói, que é a súplica, né? Que compra um campeão. Então, por esses motivos, por ter 7 campeões no deck, 7 condições de vitória, você moliga todos eles da mão inicial. E fica apenas com as cartas de controle, que é o que você vai fazer no começo do jogo. Você vai controlar. Então, beleza. Raio Termogênico, normalmente você quer pra unidades de mais de 3 de força. Pra matar aquele Karim, pra matar um Ezreal numa Mirror Match que evoluiu, né? Ezreal nível 4, coisa do tipo. Então, beleza. Aço Quebradíssimo, uma magia muito baratinha. E também muito boa pra congelar o cara, segurar um tempo necessário. Porque no começo você é muito frágil. Súplica pra comprar nossas condições de vitória. Arqueiro do Vale de Gelo. Uma carta muito forte. Duas manas, 3-1. Ou seja, bloqueia temível. E além disso, congela o inimigo. Normalmente, ele pula o primeiro ataque do cara. Se você tem ele... Acho que é a carta mais importante pra você ter na mão inicial. É esse arqueiro. Porque além de ele ser um corpo pra bloquear, ele normalmente congela o cara e faz ele perder o primeiro turno de ataque dele inteiro. O turno 2 ou 3, né? Disparo Místico, outra carta extremamente importante de se ter no começo. O Disparo Místico, enquanto o Ezreal tá no nível 1, você quer controlar unidades com 2 de vida. E no nível 2, você quer normalmente dar no Nexus direto. Porque daí o Ezreal dá mais 2 e você finaliza o Nexus do cara muito rápido. Atirador. Não é uma unidade tão boa quanto o Arqueiro, mas ainda assim tem o seu valor. Muito bom contra ilusivo. Enfim, ele serve também pra matar unidades de 3 de vida, né? Junto com o Disparo Místico, coisa do tipo. Uma boa carta. Lampejo Congelado. Excelente carta. Congela todo mundo. A diferença é que não precisa ter 3 de vida ou menos. Inclusive, os Arqueirinhos colocam nesse range de 3 ou menos, qualquer coisa. Faísca, excelente carta. É uma spell de graça. Então, é 2 de dano de graça se o Ezreal tiver upado. É uma máquina 3, que é uma das principais. A principal, na verdade, porque ela tem ilusivo. É, então, uma torreta ilusivo de graça também. Muito forte. Anime-se, 3 de dano. Muito bom. A gente usa duas só. Meio que porque eu não tenho mais o que pôr aqui. Talvez no lugar de uma súplica, quem sabe? É, talvez, talvez. Fica a critério de vocês, porque anime-se. Mais um excelente controle. 3 de dano. Muito bom. Talvez eu coloque, vai. No lugar de uma súplica. Não sei, não sei, não sei. Hashinin, 4 mana, 4, 4. Coloca 2 cogumelo pra você descartar com anime-se. Ou pra fazer 2 de dano com Ezreal. Muito forte. Um corpo extremamente difícil de se parar. Muito bom. Choque de Static, muito boa carta também. Ela se repõe, né? Ela compra 1. Ela também causa 1 de dano a 2 inimigos. Então, se eu vejo a 2 no mesmo tempo, o dobro de upagem pro Ezreal, que demora muito pra upar. Então, essas unidades, essas mágicas que castam em 2 unidades... Deixa eu aumentar um pouco. Ops. Deixa eu aumentar um pouco minha câmera. Assim. Essas unidades que castam em 2 são duplamente melhores pro Ezreal, né? E deixa no range pra disparo místico, coisas do tipo. Beleza? Boa carta também. Condição de vitória. Ventos rigorosos. Excelente carta. Congela 2, inclusive. Ajuda 2 vezes o Ezreal. E dia do progresso pra você repor a sua mão. Inclusive, talvez dê pra colocar mais um anime-se aqui no lugar do dia do progresso, talvez. Dia do progresso. Meio late game, né? Vai, vamos colocar, vou deixar assim. Beleza, vou testar assim. E, no mais, dia do progresso é muito importante, tá? Ele renova a sua mão de um jeito maravilhoso. Mas eu vou deixar duas só. Acho que assim, tá bom? Uma súplica. Eu ainda tô na dúvida dessa súplica aqui. Talvez... Talvez não seja bem quem eu quero ter. Acho que eu vou colocar um dia do progresso, vai. No lugar da súplica. Pronto. Mas, enfim. Faça a sua versão. A minha versão fica mudando conforme eu vou enfrentando as matchups. E, olha só. 80 PDL no diamante 1. Será? Será que a gente vira mestre ao vivasso aqui? Ao vivasso gravando, lógico, né? Sorte dos seis que não tem edição. Senão eu colocaria a musiquinha do Sepirote do Final Fantasy VII. Aquela... Já esqueci. Enquanto isso, vai deixando o seu like humilde. Mostre para amigos. Se puder aí pro canal crescer cada vez mais. Vamos ver quem que é o nome do nosso boss final é? É... Snuggles! De Ilha das Sombras. Uma matchup difícil, hein? Costuma ser uma matchup difícil. Bom, o que a gente precisa? A gente precisa do Arqueiro 2. A Hashinim é bom. Isso aqui é muito pesado por agora. Isso aqui é muito bom pro Ekarim. Mas... Será que a gente segura ele até lá? Eu acho que não. Só tem dois, né? Esse que é o problema. É, eu preciso de coisas pra segurar mais o começo de jogo. Vamos... Beleza. Esse Arqueiro aqui é uma boa. Nossa Senhora. Eu não sei se eu quero tanto ventos congelantes assim, não. Ele não jogou nada no turno 2. Interessante. Hum... Ele veio com uma mão extremamente pesada, né? Esperto ele. Tá enfrentando o controle, então ele quer... Quer fazer uns valorzão tenebroso, né? Ele tem... É. Oh, boy! Nosso adversário pensa, né? Odeio quando o adversário é esperto. Vocês não odeiam também? Talvez eu congele os dois aqui. Quem sabe? Eu tenho muitos ventos congelantes. Vou fazer isso. É, ele definitivamente tem Ecarim. E a gente vai ter que lidar com ele. Eu precisaria aqui de um rei merdingue. Um rei merdinha. Ok, esperado. Ele sabe jogar essa partida. Ele moligou as coisas baratas dele, sabendo que a gente ia procurar por respostas baratas. Ficou com coisas mais grandinhas. Esperto. Muito esperto. Se vier um rei merdinha aqui, tá bom. Puta merda, velho. Tudo que eu queria era um rei merdinha. Talvez eu devesse congelar aquilo? Talvez. Lembre-se que você só pode ter no máximo nove cartas na mão, tá? Então, sempre tome conta disso. Puta, essa partida aqui seria a nossa de mestre, né? Infelizmente. Ah, ele vai dar duas vezes ali. Ok. No próximo turno, venha Karim com toda a certeza do mundo. E, bom, a gente tem Ezreal aqui. Ele está semi-upado. Eu preciso colocar alguma coisa desse tipo. Pra bloquear alguém aqui. Eu tenho dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis, oito. Uh, ele não tem Ekarim, gente. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de saber isso. Se ele não tem Ekarim... Três, seis, nove. As coisas podem ficar muito, muito boas pra gente. Muito boas mesmo. Bom, meu Ezreal vai evoluir, certo? Será que ele vai assassinar meu Ezreal? Tem chance, né? É, tem chance. Ele está com o assassinar na mão. Tem que ficar bem esperto nisso. Ele definitivamente vai assassinar meu bicho. Pode ter certeza absoluta disso. Beleza. Então, ok. Assassinar custa sete manas, né? A gente tem que tomar... É, definitivamente ele tem que assassinar. Definitivamente. Eu não vou... Eu não vou... O certo aqui é passar. Ele tem assassinar. Pode ter certeza. Bom, Ekarim vem. Ele não tem assassinar. Então... Meio que agora é a hora. Quer dizer, ele não tem mana pra assassinar, né? Então agora é a hora. Vambora. A gente só precisa sobreviver a esse ataque. E a gente consegue, né? Para ser bem sincero, a gente consegue. Vambora. Ah, não sei que ele tenha duas lanças. Ia ser meio estranho se ele tivesse. É, isso aqui salva de lança, hein? Mas eu tenho que me... Me proteger aqui. Eu vou congelar esses dois. Pra ninguém morrer, talvez. E ele não conseguir jogar lança em mim. Faz sentido? Perna. 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 E aí? Será que ele tem mais uma? Não é possível que ele tenha três. Bom, eu tô vulnerável a duas lanças, mas... É que, lembrando, eu não queria matar os bichos dele pra eu não tomar duas lanças. No final das contas, eu tô vulnerável a duas lanças do mesmo jeito. É, ok, acabou. Pegamos o mestre, gente! Que delícia, cara! Bom, a gente tem que fazer uma play lenta. Eu tenho o impetuoso aqui. Um, dois... Até que tenho, né? Não, eu não tenho, não, não tenho, não. Quer dizer, eu tenho sim. Dois, quatro, seis, oito... Não, mas eu não tenho mana pra todos. Beleza, eu tenho que tentar fazer pelo menos uma mágica. Posso bater com ele, né? E vai assassinar. Perfeito, gente. Acabou, cara. Nice, 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 nice. Muito bom. Muito bueno. E assim, nós pegamos o nosso mestre. Foi meio arriscado ali no último ataque ele ter mais uma ilha, mais uma marca, né? Mas tá aí, boys! Mestre na cachola. Eu me arrisquei ali um pouco e ele ter três marcas eu perderia. Mas eu não queria matar nenhum bicho dele, então, sei lá. E, 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 e... Dá lá, rapaziada. Aqui é mestre. Agora é só tirar férias e acabou, mano. Bom, esse vídeo merece muito like. Esse vídeo merece muito compartilhamento. Espero que vocês ajudem o canal a crescer. Pra eu conseguir trazer mais conteúdoinho pra vocês também. Deixa eu deixar assim. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Easy Ramer. Tem que usar o Big Brain. A cabeçola dele ali é grande. Não é à toa, mano. É porque você tem que usar a cabeça, velho. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Foi um deck de controle relativamente rápido, né? Na partida. E é isso, rapaziada. Olhem seu cérebro pra nós jogar de rei mendigo. É nóis. E eu fui. Até o próximo vídeo. Falou-se. E eu tô feliz, mano. Virei mestre. É nóis, time. É nóis. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.